Mas sim, Senhor, de glória é por Jesus Ramashequeia mamãe Famos é tolevoi, aleluia! 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 Santons, 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 santons Deux cœurs joyeux, deux cœurs joie Oh, le grand amour, le grand Tu rédempteur, tu rédempteur Tu rédempteur que vem a luz que vem a luz por Deus e nos sobrou e nos sobrou e nos sobrou amém de santo 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 e nos sobrou 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 aleluia disoct要 O que você está falando? 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 O que você está falando?